Meu nome é Maria, sou da curadora, estou aqui para falar da minha parceria com o Abitíssimo. No meu caso específico, essa parceria talvez tenha sido gratificante em dobro, porque eu mudei a minha vida profissional faz pouco tempo, fazem só 10 anos que eu estou nessa área, aos 50 anos eu decidi mudar a minha vida, então foi uma época que eu precisei de captar clientes, mudar a minha carteira de clientes, enfim, e essa parceria com o Abitíssimo foi essencial. Através do site que eu considero seríssimo para ambos os lados, eu consegui me abastecer sempre de clientes necessitados dos meus serviços e essa troca tem sido muito proveitosa, porque o site é bem feito, existe inclusive um espaço para opinião de clientes, onde ficam registradas todas as opiniões que vão ajudar a criar novos clientes, e isso tem incrementado realmente bastante a minha vida profissional, que hoje é abastecida com certeza com 70% clientes Abitíssimo.